Neste vídeo eu trato da crítica que Leonardo Boff fez em poucas frases afirmando que a hora de Sérgio Mouro chegará, mesmo que ele fuja covardemente para uma embaixada dos Estados Unidos. Trato então aqui agora dessa afirmação forte do grande teólogo Leonardo Boff de que a hora de Sérgio Mouro chegará. Porém, antes de continuar, eu agradeço muito a todos e a todas que curtem aqui o vídeo, o canal, se inscrevem no canal, acionam o sininho, compartilham e aqueles e aquelas também que vão até o blog e contribuem, dão a sua ajuda para que continuemos esse projeto de análise das notícias. Estimulo que continuem assim, por favor, a colaborar conosco tanto aqui no canal quanto lá no blog. Pois, Leonardo Boff, diferentemente de muitos locutorezinhos aí pelo Brasil lá dentro, desde o norte do país até Chuí, do Iapoque ao Chuí, que fazem comentários sem base, sem estudar nada, sem ler, de forma incompetente, pesteando o ar contra Lula, contra lideranças partidárias que lutam pelo povo, pelos direitos do povo, organizações como o MST, como o MTST e outras que organizam o povo nos movimentos sociais para a conquista dos seus direitos e da democracia no país. Diferentemente, então, de muitos jornalistas também, inclusive da Globo, que se vendem, se entregam à traição, envenenando a opinião pública, Leonardo Boff é um teólogo sério, é um filósofo, é um pensador, e, como ele mesmo disse numa certa oportunidade, dedicado à pesquisa, para entender esta realidade que é complexa. Portanto, nós não ouvimos uma opiniãozinha qualquer, mas a avaliação crítica, pesquisada e séria de um intelectual que é respeitado em todo o mundo, inclusive pelo Papa Francisco. Há tempos, Leonardo Boff já denunciou Sérgio Moro como treinado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos para fazer o serviço sujo de detonar o nosso país e de pavimentar os caminhos para o golpe, para que o nosso país seja entregue para os Estados Unidos. Pois é, essa política de Sérgio Moro, que não é justiça o que ele faz, é política da pior espécie, de perseguir Lula e perseguir tantas pessoas sem investigação, sem provas, condenando-as. Isso terá fim, diz o Leonardo Boff. A história nunca, nunca, a história da injustiça nunca triunfou. A história humana não acolhe eternamente a injustiça. mas um dia ela chega ao fim. E por que chegará ao fim? Porque Sérgio Moro é covarde. Ele se protege, ele se blinda nos apoios da Globo e todo o seu complexo de rádio, revista, jornal e TV. Mas na hora mesmo do pega, diz o Leonardo Boff, ele correrá para uma embaixada dos Estados Unidos para fugir, para ser protegido por um império que promove tantos males nesse mundo e também, de novo, no Brasil. porque também a prática vivenciada de Sérgio Moro aplicada nos seus julgamentos é prática que distorce o direito. Distorce a lei. Usa a lei para perseguir as pessoas sem o devido processo legal. Diz o Leonardo Boff que ele acusa, e esse é papel da promotoria, mas ele acusa, ele investiga, exercendo papel da polícia, e pune com o mesmo método da inquisição que atingiu o Leonardo Boff, e ele sabe muito bem, não só de estudos, mas por experiência própria, o quanto este método é injusto, porque ele atende só atende a interesses da classe e da elite dominantes. E, para completar, Leonardo Boff, que não fala no vazio, não fala só por falar, não move a língua no ar, dentro da boca, sem conteúdo. Vem em seu socorro o advogado, o ex-advogado da Odebrecht, Rodrigo Tecla Duran, mostrando o lado obscuro, o lado podre, o lado maléfico, o lado satânico da Lava Jato, e por consequência, desse senhor Sérgio Moro. Que viaja aí pelo mundo, ele não trabalha, ele não trabalha, ele viaja pelo mundo, agora se junta com João Dória, que é outro, ou outro Dalaia, é outro Dalaia, Dalaia é dele. Depois vai a Mônaco, receber prêmios, fazer festas, e ele vive viajando pelo mundo aí, para receber laureis e aplausos dos opressores a quem ele serve. Porque este senhor, Sérgio Moro, que está com os dias contados enquanto juiz, fazendo tantas injustiças, esse senhor só serve aos interesses dos inimigos, do Brasil, dos pobres, da justiça e da verdade. Ele um dia terá fim. Isso acabará. Isso um dia terminará. E nós esperamos que isso aconteça não somente porque um milagre ocorrerá, mas porque o povo denuncia, o povo se levante numa verdadeira insurreição popular e nacional, nacional e popular, para defender os interesses do Brasil e levar a cabo investigação séria, justa, imparcial para condenar malandros e bandidos da espécie de Sérgio Moro com ele na frente. Obrigado, grande teólogo Leonardo Boffi, pela sua contribuição de fé humana, solidária, como um teólogo, como eu digo lá no meu blog, comentando esse mesmo assunto, um teólogo comprometido com o povo que não fica em gabinete adilinhando o que acontece no mundo, mas se mistura com o mundo para realmente conhecer a realidade. Então ele fala de cadeira, ele fala por conhecer mesmo a realidade do que esse maldoso, do que satânico Sérgio Moro faz. Abraços críticos e fraternos para vocês todas, para vocês todos na luta para um dia acabar com essa história de Sérgio Moro. Quando eu soube pela imprensa que fui chamado para ser testemunha do ex-presidente Lula, eu virei alvo de ataques de alguns procuradores da Força Tarefa de Curitiba e condenado publicamente. Ocorre, deputados, que eu nunca serei aceito como testemunha. Eu não fui aceito como testemunha do ex-presidente Lula, mas também não fui arrolado como testemunha na denúncia da PGR contra o presidente Michel Temer, na qual eu fui citado nominalmente. Como eu não serei testemunha de ninguém? Porque este não é o desejo do juiz Sérgio Moro, nem dos procuradores da Força Tarefa. O que temos hoje no Brasil é a mordaça das testemunhas consideradas inconvenientes aos olhos do juiz Moro e procuradores. Eles, que chamaram a lei de abuso de autoridade, de lei da mordaça, não tem o menor constrangimento em amordaçar testemunhas capazes de ameaçar suas teses e estratégias de acusação. por isso, creio que esta é uma questão política, não é uma questão processual, porque cessei o direito de defesa de diversos acusados, os quais poderiam utilizar esses depoimentos e perícias que solicitei como prova emprestada em suas defesas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto